Eu sei que tem também possibilidade de comprar veículos com redução de impostos. Aqui em Goiânia, só o Hospital Araújo Jorge já realizou de janeiro a setembro deste ano mais de 39 mil atendimentos a pessoas com câncer. Foram mais de 10 mil cirurgias, mais de 46 mil sessões de quimioterapia e 180 mil e 500 de radioterapia. Essa advogada explica que a maioria das pessoas que descobrem a doença não tem informação de que pode ter benefícios para ajudar no tratamento. Isso inclui, além do auxílio-doença, passe livre, saque de FGTS, inclusive para dependentes, redução de imposto de renda e descontos na compra de veículos. O benefício é de acordo com o tipo de câncer. Existe a isenção do imposto de renda para aqueles pacientes de câncer que são aposentados ou que são pensionistas. Existe a possibilidade do saque do FGTS, para quem tem contrato de trabalho pela CLT. E no caso do saque do FGTS, é uma coisa muito interessante, que não é só para aquela pessoa que está com câncer. Se ele tiver algum filho também, um dependente, que tenha o câncer, ele pode sacar esse dinheiro. Por que existe isso? É justamente para que esse dinheiro possa auxiliar essa família no tratamento daquele paciente. Em alguns sites, é possível encontrar muitas explicações de como começar a ter acesso a esses direitos. Quanto mais cedo, melhor. O ideal é que a pessoa procure quando ela está com os exames onde a doença está ativa. Por exemplo, a questão da isenção, realmente, se a pessoa já recuperou a mobilidade e ela está com uma vida normal, o benefício não vai ser deferido. Por quê? Porque ela vai passar por uma perícia médica, onde vai constatar que ela está bem e que ela não faz jus. Até porque essa lei é deixada a preservar mesmo aqueles que realmente precisam. E aí E aí E aí Obrigado.